O Informe Empreendedor da Semana vem com mais novidades de capacitação e eventos para você. A Feira do Empreendedor 2018, organizada pelo SEBRAE Pará, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, foi lançada oficialmente no último domingo, dia 11, durante o jogo de futebol entre Remo e Paissandu, pelo Campeonato Paraense, no Mangueirão. É isso mesmo, a feira está próxima. Será do dia 16 até o dia 19 de maio, no Hangar, em Belém. Acesse o site feiradoempreendedorpa.com.br e saiba mais. Dia 21, quarta-feira, a ACP, Associação Comercial do Pará, em parceria com a Universidade Corporativa, realizam a Mesa Redonda Empregabilidade e Empreendedorismo. O evento será na sede da ACP, em Belém, localizado na Avenida Presidente Vargas, número 158, e acontecerá das 19h às 21h. Mais informações pelo telefone 4005-3900, ou pelo e-mail secretaria.acp.com.br. O maior evento de liderança do mundo chega a Ananindeua, é o The Global Leadership Summit. A Cúpula de Liderança Global, em tradução livre, será na Unama BR, nos dias 23 e 24 de março. O Instituto Aviva, em parceria com a CIA, a Associação Empresarial de Ananindeua, estarão realizando o encontro. Para melhores informações, ligue 3346-7070, ou acesse o site summitnorte.org.br. Nesse mês dedicado a elas, o CME, Conselho da Mulher Empresária de Ananindeua, realiza no próximo dia 28, a comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com a entrega da comenda Márcia César, para a empresária Rita de Cássia Silveira, da Estação Cosméticos, no espaço de Eventos Viver, localizado na Avenida Três Corações, número 1001, na Cidade Nova, em Ananindeua. Envie seu evento ou capacitação empresarial para ser divulgado no próximo Informe Empreendedor, através do e-mail contato arroba genteempreendedora.com. Voltamos com mais no próximo Informe Empreendedor. Um oferecimento. Logos. Matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. Feirão da Construção. O menor preço garantido. Aspebe Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza. É umaCK.